Olá, segundo ano. Então, meus amores, vamos lá. Hoje a gente vai falar da nossa última aula com essa temática de férias. E aí as nossas férias chegaram. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer aqui na cidade durante as nossas férias, por onde nós podemos passear. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ver alguns espaços, né? Por isso que o nosso tema é passeio pela cidade. Então, alguns espaços onde a gente pode passear durante as férias, tá? Mas antes da gente ver esses espaços, a gente vai ouvir aí um pouquinho uma pró-geovânia. Vocês lembram, né? Que ela veio aqui e contou pra vocês a história da menina dos dedos mágicos, lá da turma da Sara. Então, ela veio mais uma vez pra conversar um pouquinho, né? Com o segundo ano, pra vocês conhecerem mais um pouco de Feira de Santana. Então, vamos prestar bastante atenção. Olá, crianças! Eu sou a pró-geovânia. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez neste cantinho para juntos partilharmos um momento de conhecimento e informação. Hoje, estaremos vendo alguns pontos que fazem parte aqui da nossa cidade, alguns lugares. Eu já quero iniciar saudando vocês com um bom dia, boa tarde e uma boa noite, porque eu não sei o momento em que vocês estarão assistindo a este vídeo. Eu preparei algo delicioso, maravilhoso, um recurso, que é o livro infantil. E este livro é escrito por mim, onde nele eu trago uma linda homenagem à nossa cidade. O nome do livro é Princesa do Sertão. E aqui dentro tem alguns elementos históricos que contribuíram e constituíram para a formação da cidade de Feira de Santana, até se tornar a maior cidade do interior do estado da Bahia. É um livro ricamente ilustrado e que traz grande importância na difusão do conhecimento e da história da cidade, principalmente entre o público infanto-juvenil. Quem quer, quem quer, quem quer ouvir histórias? Quem quer, quem quer, tem que mexer os pés. Quem quer, quem quer, com muita atenção. Quem quer ouvir histórias, tem que mexer as mãos. Quem quer ouvir histórias, tem que mexer as mãos. Feira de Santana, minha princesa do sertão. Foi no período colonial, o seu primeiro embrião. Hoje olho pra você e vejo esta imensidão. Nos olhos d'água, tudo começou. Passava boi, passava boiada. E aos poucos, uma simples feirinha se emancipava. Os tropeiros viajantes de longe conseguiam avistar. O desejado casarão, lugar onde iriam descansar. No balanço frequente, sem muita pressa ou preocupação. Com destino a Salvador, Santa Maro e Cachoeira. Abrindo espaço para a economia que logo surgiria. Brotou água nos olhos d'água. A vizinhança foi privilegiada por um bucolismo marcante embelezado pelo espelho d'água. No bairro do tumba, o trem tumbava. E não sabiam explicar. Porque justamente ali, o trilho resolvia enganchar. Noratinho da Pamonha foi o primeiro empreendedor desta nobre cidade com o seu comércio inovador. Vendia não somente um produto, mas sim a sua marca. Com muita irreverência e perfeição, atraía adulto, criança e ancião. O verde abriu espaço para grandes construções. Na terra abatida, tem asfalto. A boiada virou frota. Um crescimento sem igual. E a pequena feira tornou-se um grande centro urbano e comercial. O escritor Rui Barbosa, com muita satisfação, te presenteou com este belo apelido, chamado Princesa do Sertão. Como a mãe acolhedora, recebe a todos que chegam, por trabalho ou moradia. Há quem diga que um dia, veio apenas para passear. Quando aqui chegou, o coração não deixou voltar. É a história compartilhando conhecimento. Fiquem com essa dica e um forte abraço. Compartilhei com vocês um pouco da minha rica obra Princesa do Sertão. E convido vocês a me seguirem nas redes sociais. Instagram, Giovania.contações E o canal no Youtube Giovania Contações Quem quer, quem quer, quem quer ouvir histórias Quem quer, quem quer, tem que mexer os pés Quem quer, quem quer, com muita atenção Quem quer ouvir histórias, tem que mexer as mãos Quem quer ouvir histórias, tem que mexer as mãos Um beijo para vocês, crianças E aí, segundo ano, gostaram aí da mensagem da ProGiovania Vocês viram que legal o livro dela Esse livro foi lançado na Flifes agora de 2021 Nós já vimos, né? Já falamos um pouquinho também sobre a Flifes E também é um patrimônio imaterial daqui de Feira de Santana Que é a nossa feira, né? Literária Que nós costumamos chamar de Feira do Livro Mas a Pro já falou para vocês, né? Que na Flifes não há somente a comercialização de livros Claro que a gente consegue, né? Encontrar vários livros lá para comprar Mas a Feira Literária, né? De Feira de Santana Que é organizada aí pela Uefes Ela também traz outras manifestações de Feira de Santana Além da questão da literatura Então, eu já falei para vocês, né? Que tem o samba de roda Que tem aí os repentes, né? Que tem o cordel Enfim, até mesmo, né? Pintura, né? Pintura facial Então, esse livro foi lançado aí na Flifes de 2021 E ele vem falando aí, né? Legal, em forma aí de poema, né? Sobre Feira de Santana Então, sobre alguns bairros de Feira de Santana Também sobre algumas figuras de Feira de Santana E aí vocês gostaram Vocês já conheciam, né? Esse livro Ele foi escrito pela própria Progeovania Que também é poetisa, tá? Além de ser contadora de história Então, quem aí mora em algum bairro Que a Pro falou aí no livro Então, comenta aí depois Para a gente saber, tá? E agora Vamos falar um pouquinho, né? Sobre o que podemos fazer Aqui em Feira de Santana Por onde podemos passear Então, a gente tem aqui em Feira de Santana Alguns espaços, né? Que são bem legais aí Onde nós podemos Fazer aí um passeio, tá? Então, vamos lá? Bom, o primeiro espaço É o Parque Erivaldo Serqueira Que também é conhecido Como Parque da Lagoa, né? E a gente tem aí a lagoa Que é chamada aí, né? A lagoa que tem aí no parque É chamada de Lagoa do Geladinho Tá? Então, é o Parque Erivaldo Serqueira Esse parque fica ali Na Avenida José Falcão Tá? É um parque É uma área verde Um parque conservado Tem espaço até Para fazer piquenique Tem espaço para brincar Tem parque, né? Tem parquinho Além da área verde Tem os animais, né? Típicos aí Como os patos, por exemplo E é um bom programa, né? Para quem está de férias Então, são várias atividades Que a gente pode fazer aí Nesse mesmo espaço E aí na imagem Vocês estão vendo, né? Crianças mesmo Da rede municipal Indo visitar o parque Ali todas, né? Fardadas aí Com o uniforme, né? Das escolas da rede municipal De Feira de Santana Então, essa é uma opção aí Um espaço Que a PRO trouxe Então, quem já conhece aí O Parque Erivaldo Serqueira? Quem ainda não conhece? Então, fica aí a dica, tá? E ele passou até aí Por um processo De revitalização Recentemente, né? Teve um tempo Que ele precisou Ficar fechado aí Por conta da pandemia E agora ele já reabriu E ele está lindo Eu vi várias imagens aí Li a matéria falando sobre, né? A reabertura do parque Então, ele está lindo Então, é uma das dicas Que eu trouxe hoje para vocês É o Parque Erivaldo Serqueira Ali na Avenida José Falcão Tá bom? Uma outra opção Que também, né? É uma área verde É o Parque da Cidade Que fica ali no Feira 7 Tá? O Parque da Cidade Eu conheço Já fui lá Conheço pessoalmente o parque Também é um espaço lindo Tá? Também é uma área verde Onde dá aqui Vocês veem aí As imagens, né? Das crianças sentadas Mas dá para fazer ali também Um piquenique Tá? Dá para brincar Tem os pedalinhos Certo? Então É uma outra opção aí Bem legal Onde a gente pode fazer Um passeio também Lá também a gente conta Com alguns, né? Animais Que são Típicos Típicos aí do lugar Tá bom? Então vamos dar continuidade Após o Parque da Cidade A Pró trouxe uma outra opção Também, né? Uma outra área de lazer Que também é uma área verde Que é aqui A Lagoa Grande Tá? Que fica aqui Na Avenida de Contorno Tá? Então A Lagoa Grande Que também, né? Conta aí Com a área Cercada Que cerca A Lagoa Tá? E conta aí Com pista de Cooper Conta aí, né? Com parquinho A gente tem aqui A imagem Olha lá Das crianças Brincando aí No parquinho Então é um lugar também Onde você pode ir Passear Solta pipa Tá? É aquela pipa Que eu ensinei lá na aula Das brincadeiras de verão Lembra? Então É uma outra opção Né? Pra quem gosta Principalmente aí É de brincar O ar livre Tá? De brincar Em uma área verde Então essa é Uma outra opção Que nós temos aqui Em Feira de Santana Tá bom? Nós temos também Né? Que abriu recentemente Aqui Um Pesquipag Tá? Que fica ali No CIS Então é uma outra opção Onde as pessoas Costumam ir Onde você pode pescar E É É possível Né? Se você desejar Você pode mandar Fazer lá no restaurante Né? O peixe Que você pescou Tá? E aí você pode Até almoçar Lá mesmo Com o próprio peixe Que você pescou Aí No lago Então é uma É uma opção Que abriu recentemente Né? Aqui em Feira de Santana É uma outra área De lazer Também uma área Verde Tá? Pra quem Gosta aí também De se divertir Em área verde Tá bom? Bom Além das áreas verdes Né? Nós temos aqui Outras construções Outros patrimônios Também que nós Podemos visitar Como por exemplo A igreja Senhor dos Passos Que fica ali Na avenida Senhor dos Passos Essa igreja Que também é um símbolo Né? De Feira de Santana É Com a sua Arquitetura Né? É Que é tão comentada Então a igreja Senhor dos Passos Que fica ali Na avenida Senhor dos Passos Né? Na esquina ali Com a avenida Getúlio Vargas Também é uma opção É Principalmente Né? Pra quem Por exemplo Se tiver algum Alguém de fora Que venha visitar Que você pode levar Aí pra conhecer Essa igreja De Feira de Santana Que é a igreja Senhor dos Passos Tá bom? Além da igreja Senhor dos Passos Nós temos a igreja Matriz Lembrando Né? Que a igreja Matriz É Ela também É um patrimônio De Feira de Santana Tá? E Ela tem É Várias missas Aí que são realizadas É Durante a semana Então a igreja Matriz Também é uma Boa opção Aí Pra quem Quer visitar Outros monumentos Outras construções De Feira de Santana Tem uma arquitetura Também Que é muito Né? Bonita É E a igreja Matriz Ela também Né? É Na realidade É a igreja De São Domingos E Santa Ana Então É Da padroeira Né? Que é Nossa Senhora Santana Então A igreja Matriz Ela também Está ligada Aí Ao surgimento Né? Historicamente Ligada Ao surgimento Da cidade De Feira de Santana Como foi que Feira Surgiu Nós sabemos Né? Que a A história Do surgimento De Feira de Santana Está ligada Também Aí As figuras Né? De Ana Brandoa E Domingos Barbosa Então É É a igreja Também Que é da Padroeira Né? Da cidade De Feira De Santana Que é Nossa Senhora Santana Então É uma excelente Opção Para também Conhecer Um pouco Mais Da história Né? Da própria História Da cidade Tá bom? Nós temos Também Olha lá Outro patrimônio Né? É Material Que é o Mercado de Arte O Mercado de Arte Eu já falei Para vocês Aqui Nas aulas Né? De patrimônio Que é uma Construção Muito antiga Né? Foi feita Aí na época Do intendente Coronel Bernardino Bahia Ele já passou Aí por algumas Reformas Algumas melhorias Né? Que o O município Faz Porque a gente Ele precisa Ser preservado Mas ele tem Ali o mesmo Objetivo Né? Que é divulgar A arte ali De Feira De Santana Então a gente tem Várias manifestações Artísticas Aí Na moda Tá? No artesanato É uma excelente Opção Para você conhecer Mais de perto É A arte De Feira De Santana Então essa é Uma excelente Opção Também Tá? Que é o Mercado De arte Que também É chamado Ele é chamado De mercado De arte Mas na realidade É o mercado Municipal De Feira De Santana Que é uma Construção De mais de Cem anos Muito bonita E a gente Encontra aí Várias manifestações Artísticas Tá bom? Então quem ainda Não conhece Tá? Vai ficar Em casa Tá pensando aí O que é que vai fazer Para passear Tá aí Um belo espaço Que você pode conhecer E vai conhecer Até um pouquinho mais Do que a Pró falou Aqui Sobre a arte Ferenci Tá bom? Bom Além do mercado De arte Nós temos Também Ó O centro De abastecimento Aí de repente Você pode Falar Ó Pró Mas eu só Queria passear Não vou Comprar Gente O centro De abastecimento De Feira De Santana Ele é Importantíssimo Ele é tão Importante Que ele é o Maior centro De abastecimento Não é só de Feira De Santana Não É do Norte E do Nordeste Do Brasil Tá? E outra coisa O centro de abastecimento Vem pessoas De vários lugares Né? Pra comprar Pra vender Pra negociar E aqui também A gente tem Né? A gente não tem Só a parte Da Feira Dos Alimentos Não A gente também Tem a parte Aí do Artesanato Onde vocês vão Conhecer um pouco Mais Isso aqui Pra vocês Que o Artesanato Feirense Também Foi reconhecido Né? Recentemente Aí como Patrimônio Imaterial Tá? Então ele Também é um Patrimônio Nosso Imaterial É Eu já fui Aí na parte Né? Do centro Pra ver De perto O artesanato E é muito Bonito Então é uma Bela opção Também Pra você Rever o que A gente Falou Na aula De arte Feirense Tá? Eu falei Isso aqui Pra vocês Sobre o Artesanato Que é vendido Lá no centro De abastecimento Que Também já Foi reconhecido Aí como um Patrimônio Imaterial Tá bom? Bom E nós Temos aqui Também Alguns Museus Né? Então A gente vai Começar Aí pelo centro De cultura É Centro Universitário De cultura E arte Que é chamado Aí de Cuca Né? Chamado popularmente De Cuca Que era a nossa Antiga escola Normal Lembram que a Pró falou pra vocês Né? Lá naquela aula De passagem Do tempo É Pró mostrou Que nós tínhamos Aqui uma escola Normal Que virou Aí o Cuca Tá? Então O Cuca Né? Que tem Várias Apresentações Aí de capoeira De teatro Né? Ele tem um teatro Onde você pode Assistir Algum espetáculo Eu já fui No Cuca Assistir Né? Inclusive fui Acompanhando Teve uma saída Né? Da escola Fui acompanhando Né? Os alunos A gente assistiu No teatro No teatro Do Cuca A gente assistiu Aí uma apresentação Teatral Eu lembro Que no dia Também teve Uma apresentação De capoeira Então a gente Tem várias opções Aí de manifestações Culturais No Cuca Tá? Então essa também É uma boa opção Aí pra você Ir visitar Durante as suas férias Tá bom? Nós temos também Alguns museus Tá? Como por exemplo O Museu Casa do Sertão Que fica lá Na Universidade Estadual De Feira de Santana Na Uefes Que traz aí Né? Várias características Aí do povo sertanejo Tá? Porque nós sabemos Que o povo sertanejo Como por exemplo Os tropeiros Foram importantíssimos Aí também Pra criação Da cidade De Feira de Santana É uma figura Né? Muito importante Para a nossa cidade E a Casa do Sertão Traz várias questões Aí, né? Relacionadas Ao povo sertanejo Tá? Além disso Nós temos aí O Museu De Arte Regional Tá? Que a Proja mostrou Pra vocês E também O Museu De Arte Contemporânea Raimundo Oliveira Que fica ali Bem próximo A Biblioteca Municipal Tá? Que também É um patrimônio Material Né? Um patrimônio Histórico Material Aqui de Feira de Santana Tá? Além disso Além desse museu Nós temos aqui O Museu Parque do Saber E o Observatório Antares Tá? O Observatório Antares Ele Também Né? É É administrado aí Pela UF Tá? E ele Pessoal O Observatório Antares Onde a gente consegue Ver várias coisas aí Relacionadas Principalmente ao espaço Né? Os planetas As estrelas Os corpos celestes Que nós também Já vimos aqui Nas aulas De ciências naturais De ciências naturais E ele é importantíssimo Ele é um centro De pesquisa Onde vem várias pessoas Até mesmo De outros países Fazer pesquisa aqui Ele é um dos maiores Observatórios Né? Da América Latina Ele é referência Em pesquisa Então Eu já fui Também no Observatório Antares E ele Né? É realmente Assim É excelente Para você E conhecer Durante suas férias Tá bom? E além disso Nós temos Ó Os shoppings Então Uma opção aqui É o nosso Shopping Boulevard Tá? Então o Shopping Boulevard A gente conta aí Com cinema Né? Algumas opções De entretenimento A gente conta Com cinema A gente conta Com um parque Que tem lá Né? É próximo ao cinema Ali na praça De alimentação A gente também Tem ali um parque Um play center Né? É onde tem Alguns jogos ali Como fliperama Tá? E geralmente Né? Também o próprio Shopping Traz algumas opções Né? Ele tem uma praça Ali que ele Geralmente monta Alguns parques Tá? É já montou O parque gelado Ali no estacionamento Do shopping Então o shopping Também sempre traz Algumas programações Né? É principalmente Ali na praça É Ali na praça Principal do shopping Dentro do shopping Mesmo Tá? Temos aí O shopping Avenida É Que é um shopping É Que abriu Né? Ali na avenida Nós de Cerqueira Que a gente Também tem o cinema Eu mostrei pra vocês Na aula de cinema Né? É um cinema bem legal Que tem até a sala VIP O America Outlet Né? Que também Ele fica ali na BR R324 Tá? E É Eu vou falar pra vocês Uma ótima opção Também aqui Que eu já fui Eu gostei muito Antes da gente Encerrar a nossa aula Que é o boliche A gente tem um boliche Aqui em Feira de Santana Vocês sabiam disso Top boliche bar Que fica ali na rua Intendente abre No próximo ao shopping Eu já fui ali Jogar boliche Eles tem outros jogos Ali no boliche Tem sinuca Fliperama Tá? Tem outros jogos Bem legais Ali também Tá bom? E aí Segundo ano Vocês gostaram De fazer esse passeio Junto comigo Aí por Feira de Santana Então Legal Né? Então Já sabem A gente hoje Encerra As nossas aulas Eu queria só Deixar um beijo Pra todos vocês Dizer que foi um prazer Estar aqui com vocês Durante todo esse período Eu não vou falar muito não Senão eu vou chorar Porque eu já vou ficar com saudade Né? De estar aqui tendo esse diálogo Com vocês Mas quero dizer que Foi um período aí Que eu amei Tá? Um período aí De muita aprendizada Aprendi muita coisa com vocês Quero desejar pra vocês É... Um... Que vocês tenham Um ótimo terceiro ano Né? Parabéns É... Para as crianças Que foram aí Né? É... A partir do ano letivo De 2022 Estão Né? Aí no terceiro ano É um novo desafio aí Pra vocês Mas eu tenho certeza Tá? Eu tenho certeza Que vocês estão Preparados Porque eu tenho certeza Que vocês são crianças Muito inteligentes E que vocês também Vão fazer o terceiro O quarto O quinto ano Tá? É... Com muita responsabilidade Da mesma maneira Que vocês fizeram Aqui o segundo ano Tá bom? Então Beijinho Segundo ano Até aí O próximo encontro Né? Que a gente tiver Qualquer dia Tá bom? Tchau, tchau Tchau Tchau